Eu estava vendo vários livros, eu gosto muito de ler, mesmo em férias eu leio, gosto muito, compro os livros que fico lendo. Aí vi uma citação de uma pessoa que... Tem algumas citações, algumas frases, quando você passa por ela, você acha legal, mas ao mesmo tempo tem um sentimento agridoce. O que é agridoce? Você acha legal, mas não acha. Tipo assim, está certo, mas não está. Eu concordo, mas eu discordo. Tem que ver, tem caso o que é, mas não é bem assim. E por ela ter me causado essa reflexão, eu fiquei com vontade de conversar um pouco sobre ela. Entendi que ela tem muita coisa da Bíblia, às vezes. Muita coisa ali que a Bíblia também conversa sobre aquilo. Eu vou botar a frase aqui, mas eu queria que você, ao ler a frase, você se perguntasse se você concorda com ela. Bote aí a frase para nós. Você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. Você concorda com essa frase? Tem alguma verdade nisso? Tem alguma? Talvez, né? Eu concordo, mas eu discordo. E eu primeiro vou concordar para depois discordar. Vai ser o nosso panorama hoje. Eu vou concordar, ver o que eu acho nela de bom e vou discordar depois. Mas eu entendo que alguma coisa aí tem verdade. Porque o que ele está querendo dizer? Antes disso, quem são as cinco pessoas que você mais convive? Quem seria essas pessoas que você mais convive, que você seria mais ou menos a média? A tua mulher, quem mais? Teu pai, tua mãe, o vizinho, a amiga do trabalho. A amiga do trabalho está todo dia contigo lá no trabalho. De repente, você convive mais horas com ela do que com o resto da sua vida. Quem são essas pessoas? Elas te influenciam? Você é mais ou menos parecido com elas? O que tem por trás de uma frase dessa é dizer que as pessoas que você convivem te influenciam de tal forma que você acaba sendo uma expressão espelhada, semelhante às pessoas que você anda. Quando você anda com um grupo de pessoas, você acaba se tornando semelhante àquele grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas passa a ser o seu referencial. Você acaba pensando como eles, agindo como eles e fazendo como eles. E a Bíblia gosta muito de falar sobre isso. Olha só, diz aqui, Provérbios 13 e 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A Bíblia é cheia desses provérbios, dessa sabedoria, porque há uma certa sabedoria aqui. Realmente, quem anda com um grupo de pessoas acaba sendo parecido com aquele grupo de pessoas. Quem anda com os sábios acaba se inspirando e tendo mais sabedoria. Nós somos seres sociais. E seres sociais são relacionais e são influenciados pela sociedade, pela cultura e pelas pessoas que ele anda junto. E você andar com um tolo, e o tolo pode ter diversas características aqui, você acaba se espelhando nessa pessoa. Quando eu era mais no começo da minha profissão, trabalhei numa empresa de produção de vídeo. Eu era o editor da empresa. Teve uma hora que a empresa não estava indo muito bem. Das pernas, o que o chefe faz? Era uma chefa. Era uma mulher, a chefe. Ela fez o quê? Uma reunião com todo mundo para fazer aquele momento. Vamos reunir para saber as novas diretrizes da empresa, para saber como a gente vai se dar bem, como é que a gente vai sair dessa crise. Reunir com todos os funcionários. Aquela reunião de funcionários que tem empresa que faz segunda-feira. Segunda-feira faz com todo mundo. É a reunião com os funcionários. Falou, falou, motivou, colocou, fez força e falou, distribuiu responsabilidade. E eu não vim sair empolgado da reunião. Saí assim, vai dar certo, vai dar certo. Estou acreditando. É isso aí. Mas vamos lutar. Na porta, vem um vendedor, que era o mais antigo da casa. Me pegou pelo braço assim. Na porta. Acabou de motivar. O vendedor pegou assim. Isso tudo é besteira. Vai nada dar certo. Tem desse lá na sua empresa? Tem uns desse lá na sua empresa? O chefe acabou de falar. Você puxou aqui. Isso aí é tudo abalbinho. Nada vai dar certo. Tudo que está falando aí não vai acontecer. Rapaz, o cara quis me desanimar. O que ele ganhava com isso? É um tolo. Quem anda com um rapaz desse, fica como? Cínico, sarcástico, achando tudo ruim, nada vai dar certo, com raiva de tudo. Foi o que aconteceu. Tinha uma menina lá que chegou duas semanas depois. Dois meses. Estava na empresa. Há dois meses. Tinha chegado, mas estava dois meses na empresa. Aí se juntou com esse rapaz, vendedor. Adivinha? Essa menina nunca sofreu nada na empresa. Nunca ninguém fez nada com ela. Salário em dia. Tudo direitinho. A pessoa com raiva da chefe, com raiva de todo mundo, achando tudo ruim. Por quê? Porque andou com o tolo. Foi andar com um rapaz que só fala mal de tudo? Ficou falando mal de tudo. As pessoas são assim. Eu estava conversando com um amigo meu. Ele tem uma empresa. Eu tenho um bocado de funcionário também. Ele falou uma sabedoria dele. Não quer dizer que é verdade, não. Estou só dizendo a sabedoria dele. Para não dizer o que eu estou dizendo, mas foi ele. Ele disse assim. Quando eu estou gerindo as pessoas, eu sei que tem os cavalos e tem os carroças. O que são os cavalos? Aí eu perguntei. O que é os cavalos? Os cavalos puxam para frente. É os caras da empresa que vem, que vende, que motiva, que senta do lado do outro para ensinar o serviço, que ajuda os outros, que está toda hora falando, está fechando comissão, está movimentando todo mundo. É os cavalos. Se você andar com eles, você começa a vender mais, começa a se dar bem, começa a fazer a empresa aí para frente. E os carroças? Os carroças puxam para trás. É aquele cara que fica no cafezinho meia hora, que fica enrolando o dia todo para terminar as coisas que estão na mão dele. só fica falando fofoca de todo mundo na empresa. Aí dá aquele... É um cara assim, puxa para trás. Quem começa a andar com esse pessoal começa a vender menos, a se relacionar menos, a ter menos produtividade, a achar mais ruins as coisas, a sair de uma reunião e dizer, vai nada dar certo. Por quê? Porque, de uma certa forma, a nossa vida é influenciada pelas pessoas que estão à nossa volta. Eu quero ler um outro textinho bíblico com você. Diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Porque, quando você se assenta na roda dos zombadores, você começa a zombar também, começa a ouvir os conselhos que tem lá e começa a viver como esse pessoal vive. E aí tem gente que, quando você senta perto, você pensa até melhor. Tem banda que a pessoa vai cantar, canta até melhor. Mas tem gente que você se reúne, não consegue nem pensar junto a essa pessoa. Você não produz porque a pessoa te joga para baixo. Nós somos influenciados também, não só por pessoas, mas por discursos. Hoje está muito forte isso. todo mundo quer que você acredite em alguma coisa. O WhatsApp, toda hora estão mandando para você uma ideia, não estão? Que política é isso, que a aprovação desse estatuto é isso, que você tem que acreditar nisso, que no colégio está dizendo isso. Todo mundo está dizendo para você o que você deve acreditar ou não. São amigos. Amigos que estão influenciando você e as suas ideias. Também acontece muito. Esse ano passou, pelo menos esses últimos dois anos, o irmão percebeu que a gente viveu uma batalha grande na área das ideias, não foi, não? Quem tem rede social viveu uma batalha forte. Se você não viveu, meu irmão, você está vivendo uma bolha bem legal. Me bota na sua bolha, porque o resto está sendo uma briga danada. Aí tem vezes que eu vejo um irmão, um colega, que nunca se envolveu com nada, de repente está o ativista mais político que tem. E falando os argumentos ideológicos tudinho. Parece que está assim, tudo bem organizado na boca dele. Ele disse, você nunca soube nada. Está com as coisas tudo organizado. Foi tu que criou? Foi não. Foi aquilo que aconteceu. Ele escutou de alguém e está sendo o papagaio da outra pessoa, né? Porque ele mesmo não pensou aquilo. De onde veio aquela conversa? De alguém, de um candidato, de uma ideologia, de algum lugar, de uma mídia, de um WhatsApp que ele leu e disse, agora eu sou isso. E foi influenciado no discurso. E agora fala todo o discurso bem bonitinho. A pessoa acha que foi ela que descobriu, mas tem 100 milhões de pessoas pensando igualzinha a ela. Foi ela que descobriu ou foram influenciadas por um discurso? Porque as pessoas são influenciadas também por discurso. Tem uma matéria que saiu ali um tempo atrás, em 2014. Bota aí para a gente ver. O Facebook fez um experimento que não pegou muito bem para ele não, mas aproveitei a matéria para dizer. Ele pegou 700 mil usuários e viu o que acontecia se você botasse notícias mais tristes ou notícias mais alegres para esses usuários. E ele confirmou que se você botar mais notícias tristes no feed, as pessoas ficavam mais tristes e até depressivas. E se elas vissem notícias mais alegres, elas ficavam mais alegres e tinham uma relação melhor com a vida. Amigo, o que você escuta muda o seu emocional. Só de você ver um feed cavernoso, feed é aquele negócio da rede social que vem descendo assim, o irmão quase passa uma hora e não para de passar. É o feed. Se você segue umas comunidades do satanás, você sai com a raiva do mundo. Você sai com o emocional abalado porque você viu muito aquele negócio. Se o cara passa na internet vendo duas horas de pornografia, você acha que isso não influencia a vida dele não e a cabeça dele? Qual é a sua visão da mulher depois que você passa duas horas vendo a pornografia? o que você assiste, o que você consome influencia a sua vida. São discursos que você tem aí fora que mexem com você. Mais um textozinho? 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias fazem um ambiente às vezes de perigo. Sabe como é que muitas vezes uma igreja é importante em determinadas comunidades? porque naquela igreja por exemplo a pessoa está suscetível ao traficante. Está suscetível a um momento de risco de ser cooptado por alguém maligno de estar com amigos que são viciados em drogas com problemáticas grandes à sua volta. Vem uma igreja e dá para aquela pessoa um ambiente diferente do que ela está vivendo. Com companhias diferentes do que ela está vivendo. E aí ela vai ser influenciada por essas novas companhias em vez das companhias que ela estava andando. Quando ela se converte então ela sai daquele núcleo de periclosidade que ela estava vivendo começa a andar com o pessoal que pensa outra coisa fala outra coisa vive outra coisa se comporta de outra maneira o que acontece com ela? Ela acaba abandonando aquele comportamento que ela estava e vivendo uma nova realidade porque as mais companhias corrompiam o seu costume e as boas companhias faziam ela viver de forma diferente. E assim também é em projetos sociais. Por que um projeto social faz reforço escolar à tarde? Porque muitas vezes vai tirar essa pessoa do meio de uma situação de risco vai dar para ela estudo valores condição outras ideias outros relacionamentos para que ela possa ter mais oportunidade de não se envolver com muitas coisas que ela se envolveria porque a mente vazia o espaço vazio é a oficina de satanás. então nesse perspectiva você percebe que um ambiente diferente pode mudar a cabeça e a vida de alguém ideias diferentes amigos diferentes com quem você anda com quem você escuta fazem uma diferença muito grande na maneira como você anda nessa vida por isso que Paulo vai dizer o seguinte em Filipenses 4.8 quanto mais irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai por isso pessoal se reúnam com as coisas boas dessa vida para que vocês possam ter uma cabeça boa e uma vida boa e uma conduta boa e uma maneira de ver o mundo de uma forma agradável porque se vocês se abraçarem com satanás vocês vão sair queimados essa é uma ideia a gente não pode fechar a realidade que essa é uma ideia forte verídica e está na bíblia se você fechar os olhos para essa realidade você vai perceber que a sua vida vai ficar mais suscetível a você ser influenciado por pessoas difíceis e quando você menos perceber você está vivendo situações complicadas então a gente não pode deixar de ter essa ideia mais firme por que que eu não gostei dessa ideia também porque por um lado eu falei que eu gostei você é a média das cinco pessoas que você mais convive por um lado eu gostei tem uma verdade por que que eu não gostei porque eu acho que ela é uma distorção eu vou começar a desenvolver com vocês para vocês também verem se vocês façam essa reflexão comigo se você chegar depois e dizer não concordei com você Felipe amém glória a Deus a gente vai para fora porque eu não estou aqui para obrigar ninguém a acreditar o meu toal está aqui para trocar bola vou jogar para você e você faz a sua reflexão por que que não ó tinha um conhecido meu ele morava em outro estado e lá ele era daquelas igrejas bem bem assim sabe aquela que controla tudo da sua vida que até a roupa diferente tu usa sabe do jeito que tem que ser assim tudo tudo diferentão não mas tem uma assembleia que é legal mas tem um negócio que é forte né aí saiu de lá tinha família lá tudo veio morar aqui em Fortaleza disse que foi uma libertação que a vida era presa que a vida era fechada que ela tinha no coração desejo de ser liberta há muito tempo que não sei o que que aqui vai poder ser a vida que pensava que deveria ter aí veio para cá nunca frequentou a igreja aqui nunca foi para nenhuma igreja ia para os cantos que lá nunca iria estou nem dizendo que os cantos estão errados estou dizendo que ela nunca iria lá e aqui ia fazia se vestia fazia acontecia aqui outra pessoa mudou o local aí virou outra pessoa aí teve que voltar para lá sabe o que aconteceu no facebook da pessoa voltou a usar roupa voltou a ir para a igreja voltou para fazer aí eu pensei assim é crente quando está numa região região do Brasil quando está na outra região do Brasil aí não é mais crente ah quando eu estou com esses amigos de cá eu sou crente aí quando eu estou com esses amigos de cá eu deixei de ser crente porque esses amigos aqui é crente então eu viro crente agora quando esses amigos aqui não é mais crente eu deixo de ser crente é porque o ambiente que eu estou determina quem eu sou está certo isso? aí a pessoa está aqui crentezinha cresceu na igreja só o que acontece isso meu Alexandre aí sabe que isso é só o que acontece cresceu na igreja aí disse que quer ser pastor foi para o seminário aí saiu foi para Recife aqui era crente chegou em Recife não tinha pai olhando não tinha mãe olhando não tinha líder de jovens não tinha nada sabe o que aconteceu? se desviou no seminário porque aqui a estrutura fazia ele ser crente mas chegou lá não era mais crente e aí? quer dizer que você é um hipócrita? o que é um hipócrita? hipócrita é aquele que é um ator ator porque a palavra hipócrita na bíblia é ator a tradução do grego é ator quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas estava dizendo que eles estavam atuando como uma pessoa santa vocês são coisa nenhuma vocês estão só atuando aí que vocês são bonzão vão se fazendo por quê? porque a gente aprendeu às vezes a desempenhar papéis que as pessoas esperam de nós aí você quando você está numa empresa que tem uma regra de conduta de vida de jeito lá você é do jeito que aquela empresa quer você saiu de lá você muda aí você vai pra aquela igreja você fica crente porque tem uma regra lá que diz que você tem que ser crente quando você sai daquela igreja você muda porque você é um ator desempenhando papéis você não é você de verdade você é um hipócrita você é o que as pessoas querem que você seja e não quem você é de verdade aí se os seus amigos são assim você vira assim se os seus amigos são assados você vira assado porque você é com a Maria vai com as outras você desempenha papéis aí a pessoa quando está no encontro de casais é um marido amoroso ama a esposa diz umas coisas românticas no último dia do encontro de casais abraça fica lá amor é nós pra sempre é eu e você chega em casa é um cavalo batizado porque naquele ambiente era amoroso na viagem que você fez no final de ano teu marido era um doce chegou em casa na rotina virou um cavalo e que isso aí é assim agora num ambiente certo você funciona no outro você não funciona quando quando todo mundo diz que pode você faz quando não pode não é assim que as coisas funcionam isso está errado Jesus não tinha esse problema não sabia uma vez Jesus atravessou o mar revolto foi pra uma cidade grega que tinha nada a ver com Jerusalém encontrou um demoniado chamado Gadareno que ele vivia no cemitério amarrado com corrente converteu o rapaz tirou o demônio sabe o que que o rapaz disse Jesus eu quero estar com você me leva contigo que aqui não tem miséria pra mim não porque se eu ficar aqui vou voltar a ser endemoniado eu quero viver o evangelho é contigo andando com seus discípulos o que que Jesus falou você vai servir aí onde você foi curado e você vai ser sal e luz no meio desse povo que ninguém é crente Jesus não queria levar o cara junto porque senão ele ia se desviar não Jesus estava mandando o cara que acabou de se converter ficar no meio dos cantos mais ruim que tinha e vai fazer o seu papel de sal e luz naquele lugar por isso que as igrejas hoje preste atenção nisso porque que você acha que tem tanta igreja tentando controlar onde você vai o que você assiste o que você faz o que você deixa de fazer porque os crentes dessas igrejas são assim se você tiver no outro ambiente você peca o que ele tem que fazer que você não vá para o outro ambiente aí tem culto na segunda na terça na quarta na quinta para você não poder descansar porque se você sair da igreja você peca aí te controla de tal jeito que o pastor fica no facebook vendo se você assistiu tal coisa se você foi na praia se usou biquíni tu já viu esse policial de biquíni tem igreja que é polícia fica atrás da árvore e vendo se você passou da velocidade te fiscalizando a vida porque fica achando que se não te fiscalizar você peca e desvia e meu amigo deixa eu dizer uma coisa se você precisa de alguém te olhando para você não desviar meu irmão é melhor tu desviar logo porque você nem crente deve ser pesado né mas é melhor tu desviar e aprender a ser crente do que ficar preso e só ser crente porque foi preso deixa eu dizer isso o cara é assaltante assaltante foi preso foi para o IPPO passou quantos anos assalto três anos vamos supor três anos preso não assaltou ninguém durante três anos certo estava preso aí saiu me diga esse cara é um cara santo ele deixou de assaltar porque ele entendeu que era errado para a vida dele ou ele deixou de assaltar porque estava preso meu irmão se eu te prender dentro da igreja tu não é mais crente porque tu está preso não tu só está preso tu pode passar a vida preso dentro de uma igreja e não ser crente a pessoa ela não é mansa porque ela não pode te destruir não ela é mansa quando ela pode te destruir e não te destrói a pessoa não é santa quando ela é proibida de pecar é quando ela pode pecar e não peca entendeu a diferença então meu amigo o negócio de te prender no ambiente para você não pecar está totalmente errado totalmente equivocado e aí meu irmão o que a gente vai pensar vamos voltar para aquela frase vamos voltar para aquela frase bote aí de novo Marquinha a frase para nós diz assim você é a média das cinco pessoas com quem mais convive vamos supor que você aplicasse essa frase em Jesus certo quem seria Jesus vamos ver aí Lucas 7 34 quem seria Jesus aplicando essa frase veio o filho do homem comendo e bebendo e vocês dizem aí um comilão e beberrão amigo de publicanos e pecadores Jesus pela frase é isso que dá Jesus o cara comilão beberrão e amigo de pecadores se Jesus é amigo de pecadores então ele deve ser pecador deu certo a frase não deu né Jesus não tinha nenhum problema de sentar com pecadores e nem por isso ele era pecador Jesus não tinha nenhum problema de sentar com os excluídos nenhum problema de ir atrás dos demoniados para mandar embora nenhum problema de ficar com o pessoal assim que ninguém dava valor nenhum vinde a mim as criancinhas porque dela é o reino dos céus ficava com criança tocava em leproso rapaz ele é o homem do povo Jesus estava no meio do povão e por que Jesus não era que nem os fariseus porque os fariseus eram opostos o fariseu diz assim eu não posso andar contigo porque senão eu me contamino quem anda com pecador é pecador quem está junto desse povo não deve prestar por isso por que que o teu mestre senta com pecadores era o discurso do fariseu senão ele vai ser a média dos pecadores que estão ali com ele por que ele anda com os pecadores aí sabe o que Jesus disse Jesus disse assim rapaz é que eu vim para os doentes e não para os saudáveis mas nisso Jesus não queria dizer que tinha saudável não porque na verdade o que Jesus estava dizendo tem quem reconheça que é doente e tem os hipócritas que se acham certinho e estão tudo podre por dentro e você antes de apontar o cisco no olho do seu irmão retira a trava que está no teu porque ninguém presta diante de Deus para Deus não tem média não ninguém presta com quem Jesus sentasse não prestava porque Jesus é o santo de Deus é a luz de Deus no mundo não é as trevas que apagam a luz é a luz que dissipa as trevas não é Jesus que se contamina com o pecado é Jesus que eleva o pecador a salvo por Cristo Jesus não é o reino de Santanás que invade Jesus é o reino de Deus que chega com a sua presença não é o sal que pega o gosto da comida é a comida que pega o gosto do sal aí a gente vive um evangelho que diz assim na propaganda se você passou perto da casa do encosto você pegou o encosto já ouviu essa frase hoje eles não sei se estão dizendo isso não quando eu assistia que eu não assisto mais tv porque não tenho só vejo internet aí não deixei a net pra lá não tenho mais tv mas eu assistia tinha assim você passou na casa perto da casa do encosto você pegou o encosto meu amigo deixa eu dizer um negócio se a presença de Deus em nós passar perto de uma casa do encosto é Deus que chega na casa do encosto não é o encosto que chega na gente ah porque você deixou a árvore de natal entrar na sua casa é o paganismo na hora que essa árvore de natal entrou na minha casa virou santa porque é a minha casa que santifica as coisas e não as coisas que amaldiçoam a minha casa porque é a luz que dissipa as trevas é a presença de Deus que dissipa o mal e Jesus era ungido de Deus a luz do mundo no meio do povo por isso que ele sentava com pecadores para render e salvar os pecadores amigo isso é muito forte isso deveria mudar a sua cabeça diz a bíblia que aqueles que tem conhecimento de Deus os que com lei pecaram pecaram e aqueles que nem sabiam que Deus existia e nem tinham conhecimento da lei de Deus também pecaram de forma que quem com lei pecou e quem estava sem lei pecou também e Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado para poder salvar todo mundo por meio de Jesus Cristo de forma quando você se acha melhor do que alguém você não é e você não deve ser um crente que se relaciona com o pecador porque você está sendo misericordioso porque tem isso a pessoa diz assim eu vou sentar com aquele pecador porque eu sou um crente tão bom tão bom que eu me relaciono com o pecador não é não você está se relacionando com os pecadores porque você também é um pecador e você reconhece que é um pecador a tua diferença que você entendeu que precisa de um salvador e da graça de Deus na sua vida mas você não é melhor do que os outros por isso se diferenciar entre santo e não santo salvo isso é uma besteira se o sal se tornar insípido como ele vai salgar se você pegar uma candeia e botar debaixo de uma cama como ela vai iluminar candeia é uma lanterna naquela época isso é Jesus falando a candeia não tem que estar em cima da casa o sal não tem que estar salgando todo mundo por isso meu amigo lugar de crente é no meio do povo lugar de crente é no meio dos ambientes é no meio das pessoas e não tem que ter medo de média não de média porque primeiro que não tem nem bom nem ruim tudo é ruim a média é tudo ruim a média do ser humano você juntar um conto ali é tudo ruim é média ruim mas vamos supor que você é amigo de Deus você tem cinco amigos certo um deles é Deus pra onde vai tua média deixa eu dizer um negócio Deus é infinito quando você divide um infinito por cinco dá quanto infinito né você divide um infinito fica meu irmão quem tem Deus não tem medo de média porque quem te eleva quem te salva quem te dá o Espírito Santo é Deus e Deus não se contamina com nada não se diminui não fica pequeno por isso mais importante do que pegar forma desse mundo não vos conformeis com esse mundo não tomem a forma desse mundo mas antes renovem o seu coração e a sua vontade por meio do Espírito Santo de Deus por isso quando você tem a Deus no seu coração você deveria deixar de ser influenciado demais pelo que os outros dizem fazem e andam do seu lado mas ter no seu coração a presença de um Deus que vai lhe fazer ter uma essência verdadeira no meio do mundo salgando levando o reino e transformando grandes realidades sem medo de que se você sair das amarras da religião você vai pecar você tem dois modelos aí que você pode seguir tem o modelo da religião que quanto mais apertado menos você peca isso é o modelo da religião e tem gente que me diz assim eu acho que tem que ter igreja bem apertada que é porque tem gente que só funciona em igreja apertada eu sei que funciona chicote funciona às vezes porque também ninguém peca na frente dos outros tá todo mundo lindo aqui ó funcionando vai descobrir os esqueletos no armário todo jardim tem uma serpente até no jardim mais perfeito que Deus criou tinha o satanás tu acha que não é igreja que o cara tá dizendo que não tem problema nenhum não tem tá lá o satanás você só não tá vendo todo discipulado tem um Judas toda plantação de trigo tem o joio meu amigo você não consegue viver isolado dos problemas dessa vida aprenda logo isso mesmo numa igreja eu vivi em igreja fechada meu amigo tu sabe que eu não vi as confusões dentro da igreja não os pais da gente acham que não tinha nenhum os pais da gente não andavam com a gente os pais da gente sempre acham que a gente é bonzinho legalzinho mas não sabe tinha um amigo meu maloqueiro dentro da igreja a gente saiu todo mundo de ônibus ele disse assim Felipe vamos roubar um carro eu disse como é é o filho de pastor todo certinho vai pra tu ver no meio da igreja toda certinha aí ele disse assim vamos roubar a gente rouba e anda a noite todinha depois deixa em algum lugar isso é doido não vou roubar depois tu vai roubar e eu fico aqui sem roubar aí ele desistiu aí eu fui pra casa deu tudo certo aí eu fiquei imaginando e quando eu não estiver com ele tinha amigo meu que fazia prostituição homem ia pra beira-mar ficar recebendo dinheiro pra ficar com as senhoras mais velhas dentro da igreja mas ninguém tinha amigo meu que andava armado e não era policial e não era gente boa porque eu vou nem entrar nessa série não que tem um pessoal que gosta mas todo mundo que eu conheci que não era policial que tinha arma eu queria que não tivesse eu dizia rapaz tu não tem condição de ter uma arma dá pro outro irmão ali que não quer ter que aquele tem condição mas tu não tinha não amigo igreja pode ter uma aparência aqui de corra linda mas ser humano é pecador por isso é melhor você aprender a conviver com o evangelho real do que ficar fingindo que está vivendo uma santidade hipócrita agora eu não estou dizendo com isso que você tem que sair pecando não porque Jesus não saiu pecando não Jesus não sentou com o pecador disse assim aí pra qual bordel a gente vai Jesus sentava com os pecadores conversava com eles levava o evangelho levava o reino mas saia limpinho do jeito que entrou por isso amigo não estou te dando autorização pra você fazer bagunceira por aí eu estou dizendo que não adianta você se esconder porque todo jardim tem uma serpente e você tem que se relacionar com as pessoas você tem que levar o reino pras pessoas você tem que aprender a conviver no meio do mundo sendo sal e luz e não fazendo isso pelo amor de Deus saiu daqui foi pra outro estado deixou de ser crente isso aí é melhor deixar de ser crente aqui e aprender aqui logo ah mas Felipe se você fizer umas igrejas assim aí vai desaparecer os evangélicos da face da terra vai ficar bem pouquinho porque se as igrejas soltar os evangélicos tudo vai sair por aí e vai deixar de ser crente então é melhor que não seja mesmo se for ser crente assim é melhor a gente ficar um quinto do tamanho sem evangélico de verdade do que ficar inchado cheio de gente que na verdade está preso numa religião não tem um problema com isso não se você quer viver uma mentira qual valor tem nisso por isso fazer que nem Deus hoje põe diante de vocês a benção e a maldição escolham pois a quem vocês vão servir se você entende que há um valor nos amigos que você tem nas companhias que você anda e que isso é importante pelo menos coloque dentro da sua amizade Deus porque Deus é infinito ele vai te levar a tua média a salvação algo que você nunca poderia fazer por si mesmo isso é graça de Deus é a misericórdia de Deus eu queria mesmo do fundo do coração que a gente fosse assim pessoal mais consciente um crente mais verdadeiro um crente assim que soubesse o que quer de verdade sem precisar um pastor ficar mandando fazer mas eu sei que isso também é fantasia então a gente fica aqui pregando todo domingo fazendo igreja às vezes tem que fazer um momento de controlar de dizer não vai mas no normal meu desejo é que cada cristão pudesse ter uma fonte de água viva que sai do seu interior uma fonte que sai pela saciedade transformando inundando mudando tudo e não dependente das circunstâncias das situações uma fonte que brota dentro de mim para a vida eterna nós fomos chamados para ser um elo de transformação do mundo e não para ser uma conformidade com a forma do mundo e se o sal não tiver essa função então você deixa de ser sal dura essa palavra quem pode ouvir leve para sua casa faça uma reflexão você não precisa concordar comigo não é um bate bola estou jogando a bola para você você pensa aí faz uma reflexão sobre isso vamos fazer uma oração para terminar esse momento para abençoar sua semana abençoar sua vida e também abençoar seus pensamentos e a sua reflexão nosso Deus nosso Pai Senhor Deus eu queria invocar agora Senhor Deus a tua presença no meio de nós eu queria pedir Senhor Deus que teu Espírito Santo se manifestasse de tal forma no coração de todos aqui presentes que as pessoas pudessem Pai sentir a tua presença real viva no seu coração e queria pedir Senhor Deus que elas possam andar nesse mundo nessa sociedade em suas famílias trabalhos nos seus relacionamentos carregando esse grande tesouro que é a presença de Deus em sua vida e em seu coração que a partir da sua vida e da sua história Senhor Deus que ela possa ser uma influenciadora nesse mundo que ela possa ser sal e luz dessa terra que ela possa ser um raio de esperança levando a luz de Cristo no meio dessa sociedade tão problemática como astros luminosos no meio de uma geração corrompida e decadente nos ajuda Senhor Deus ser como Jesus que sabia sentar com pecadores sabia conversar com todo mundo e levava o reino de Deus consigo para esses locais que as pessoas possam ver em nós Pai uma palavra de sabedoria uma palavra de salvação uma palavra bíblica em nossa boca uma palavra de esperança uma palavra de fé que a gente possa ser portador da fé e da esperança nesse mundo e se alguém Senhor Deus tem tido uma dificuldade enorme em viver essa fé que o Senhor possa quebrantar esse coração em nome de Jesus que teu Espírito Santo possa tirar essa casca de pedra e dar um coração amoroso de carne convertido entendido com experiências profundas na presença de Deus por isso Senhor Deus invada Pai agora nossa alma nossa vida e nosso coração entra até naqueles locais mais escondidos onde estão guardados aqueles esqueletos difíceis Senhor tira tudo do lugar joga fora renova nossa vida nosso coração e faz um rio de água viva fluir do nosso interior nós damos liberdade Senhor Deus para que teu Espírito Santo haja através de nós e nos abençoa Pai para que essa cidade possa haver dias melhores para que nossos amigos possam ser protegidos de situações difíceis e que a gente possa fazer uma grande revolução no poder e no amor de Deus assim nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém